Meu nome é Luísa, eu sou de Passos Maia, tenho 11 anos e vou cantar música aquarela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer o pastel Com um lápis em torno da mão e me dou uma roupa E se faz chover, com dois escoos tem uma testemunha Se o pedido de tinta ganha um pedacinho azul no papel Num instante imagino, vai lembrar, vai volta, voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte a sul, vou com ela Viajando, voava em Pequim ou Estambul E tomar com a vela branca e navegando É tanto o céu e o mar, nuvem de azul E entre as nuvens vem surgindo o lume da leão Passa a enfrentar tudo em volta 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 Numa folha qualquer eu desenho um envio de partida Passa a enfrentar tudo em volta E com alguns bons amigos Mandando de bem com a vida De uma América outra consigo passar no segundo Giro sempre escompatro Se no segundo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega o muro E ali logo em frente Espera pela gente Por estar E o futuro É mais uma nave que tentamos Pelotar não tem tempo Nem piedade, nem quem olha De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver Que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos no Mais lindo passarelo De uma esclarela Que um dia Enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sal amarelo E descolorirá E com psicosas retas É fácil fazer Com o selo E descolorirá Que não sempre escompatro Se no segundo eu faço o mundo E descolorirá Que 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 descolorirá